Parece que a turma tá estressada vendo a pauta aqui, que foi no grupo do WhatsApp, lá do PL, que tem agora a gente classificou como a direita trans, né? E você pode explicar melhor o que que tá acontecendo, Bárbara? Então, o que que aconteceu? A galera foi com o senso do partido votar contra a reforma tributária. E aí você pode colocar aí, ah, não deveria ter sido contra, deveria ter sido, aí é de cada um. Mas a determinação do partido foi que deveria ser votado contra. E nós tivemos 20 deputados aí que votaram a favor. E esses deputados tiveram os nomes expostos nas redes, como se isso fosse um absurdo. Eu acho justo o eleitor saber como o seu parlamentar tá votando, se tinha vergonha, se era uma coisa que você queria fazer escondido, então você não deveria fazer, né? Mas aí teve esse exposer dos nomes dos dissidentes. E aí começou um quebra-pau generalizado, de modo que foi pra uma baixaria, acusações pessoais. Ah, eu quero sair do PL mesmo. Ah, então por que que você não sai? Vou sair na hora certa. Nossa. E isso me incomoda bastante, porque não tem que sair na hora certa não, meu amigo. Você tem que sair agora. Agora, se você não está à vontade, se você tá votando contra as diretrizes do partido, que foi eleito majoritariamente com uma pauta determinada, você está no lugar errado. Você surfou uma onda do PL, que foi o partido mais votado em 2022. Mas, enfim, tenha coerência. Saia fora, coleguinha. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu sei que estamos todos praticando autocensura, né? Então, eu não vou falar o nome dele aqui, mas as matérias que saíram no jornal, todas citam o nome dele, contando a história dele. Então, foi ele. Pra quem ficar curioso, dê um Google aí. Então, assim, a briga foi pela reforma tributária que tá rendendo até hoje, né, Samy? Tá assustado com as coisas que estão saindo, assim, votando abafado, aí agora tá desabafando, vão saindo aqueles gases fedorentos? Tô assustada. Você tá assustado? Olha, Bárbara, eu, na verdade, lamento sempre que tem falta de transparência. Acho que a gente tem direito de saber, desde os votos dos políticos, quanto à reforma. Me preocupa, na reforma, duas coisas. Primeiro, a pressa, que eu acho que uma coisa urgente e importante poderia ter uma discussão maior. E também as exclusões. Quando você começa a falar assim, ah, esse setor não, aquele não, aquele não, significa que se você não faz parte daquele setor, você vai pagar mais caro por isso. Agora, a carga tributária, o Brasil já tem uma das maiores do mundo, né? A gente já tem um imposto gigantesco. Mas vamos ver, eu espero que o Senado aí contribua pra discussão. É, mas não pode ser assim, né? Você leu o Globo hoje? Você leu... Qual reportagem? O Globo, o Globo, o Globo! O Globo, o Globo, o Globo no ar. O Globo fala o editorial do Globo. Editorial. O que os caras falam? Fala o seguinte, o Senado, o Senado precisa fazer correções na reforma. O Senado, o Senado piorou o arcabouço. O Senado, o Senado. Ai, meu Deus. Agora, o que que acontece? Vem na nossa, vai ser ruim pra gente. Vai ser ruim pra gente ter votado dessa maneira. Rápida. E a direita trans, mais uma vez, a direita trans, mais uma vez, votou pautas comunistas. Com muito orgulho. E por que votou? Porque vota, porque a direita trans, porque, porra, o cara não tem a menor... O cara tá pouco se lixando pro Brasil. Não foi porque liberaram a grana. Tá pouco se lixando. 9 bi, 9 bi, 4 ministérios, um jumbo de dinheiro e o cara fala que foi bom? Pelo amor de Deus. Foi bom pra quem? Pra quem que foi bom? Foi bom pra Dade. Ó, Dade tá tocando violão. Que tá tocando violão. Que tá tocando violão. Então, esse é um ponto que eu queria colocar aqui pra todo mundo, que foi dito muita coisa. E eu sou uma pessoa que, assim, o que eu não sei falar, eu não falo. Então, eu pesquisei muito, conversei com muitos tributaristas pra poder entender. E tem um detalhe aqui, Samy, que seria interessante a gente colocar, que muita gente ficou assim, ah, mas se é a reforma do Paulo Guedes, coisa que eu espero que já tenha caído, porque não é, por que a esquerda votou a favor? Isso não faz sentido? E as pessoas se perguntando isso, eis que temos a resposta. Muitas pessoas estão dizendo, muitas pessoas da área, que essa reforma só vai entrar em 2027. E que ela vai ser progressiva até 2033, não atinge nada agora. Só que não. Porque nós temos aqui, eu até anotei aqui o nome pra não esquecer, os impostos regulatórios, que eles podem ser usados mediante a uma necessidade. Necessidade de quem? Bom, isso aí todo mundo já sabe, né? Então, nós temos os impostos regulatórios, que poderão ser implementados já em 24, mediante a necessidade. Qual é a nossa necessidade? Vou citar aqui, aspas, para Simone Steppe. Para o arcabouço fiscal funcionar, precisamos de 150 bi, mas não para aqui. Porque o que garante que após a votação da lei complementar, complementar, que isso não seja, que a lei não seja implementada já de agora. Votou a lei complementar, vamos colocar os tributos valendo. Não existe nada que impeça isso de acontecer. Então, o que nós temos aqui é uma aceleração do processo, batendo hoje frontalmente com taxade, dizendo que vamos correr com a segunda etapa da reforma, para a gente poder aumentar o imposto de renda, para aumentar a arrecadação. Então, por quê? Precisamos de 150 bi para que o arcabouço fiscal dê certo. Foi uma coisa andando com a outra. Então, quando a gente fala assim, ontem eu estava ouvindo vocês, e vocês comentando a questão do CARF, e foi dito que, ah, isso não tem nada a ver com a reforma da, com... Gente, acabei de falar, reforma tributária. É claro que tem, porque eles estão espremendo para soltar dinheiro de todos os lados. A reforma tributária será usada para esse fim, assim como a votação do CARF foi usada para esse fim, espremia para explodir dinheiro de algum lugar, porque eles não querem criar novos impostos. Criar novos impostos dá ruim, né? É impopular. Então, apesar que o Tachá de Tachuachem, viu, Janja? Ele Tachou sim. Deixa eu só... Então... Eu só vou fazer um break para a rede, que a rede está muito assustada, porque o programa está indo muito bem, e eles vão fazer a pausa comercial. Então, para o Reginaldo, o Reginaldo, a gente continua aqui, a rede social é Te Atualizei Oficial, YouTube Te Atualizei, o site Te Atualizei, tem um app também, ponto app. Então, vamos... É isso aí. Pode fazer o break, Reginaldo. Muito bem, Reginaldo já fez o break dele, a gente continua com o papo. Eu acho que faltou conversa com a sociedade, faltou explicar direito para a gente colocar todos esses temas, para entender... Mas eu acho que nem eles entenderam, você não acha não, Emílio? Falou não, Emílio, se você explicar direito, as pessoas vão entender, as pessoas vão se revoltar. Exato. Então, tem que explicar. Então, por isso que é rapidinho. Eu sei, é lógico, eu entendi isso aí. Mas teria que ser feito, igual foi feita a reforma da Previdência. Foi conversado, demorou conversado, foi explicado. Um ano de... A pauta da Câmara, durante 2019, praticamente inteira, ficou travado para discutir a reforma da Previdência, que era algo de impacto grande e todos nós entendíamos isso. E isso foi discutido à exaustão. Mas, 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 Arthur Lira, porque tem um bom coração e também porque não podia perder o cruzeiro de Wesley Safadão, aí resolveu votar isso a toque de caixa. E o que nós temos agora em troca? O que Arthur Lira ganhou em troca disso? Arthur Lira é um menino ambicioso, viu? Vou te falar uma coisa, Arthur Lira, toma cuidado, porque quanto maior você abre a boca, mais vento entra, tá? E Mosquito também, porque ele quer o Ministério da Saúde. Ele quer o Ministério de Dona Nísia, Trindade. O que, para mim, me chocam tanto e eu quero, por favor, pessoal do PSOL, por coerência, manifestem-se contra, porque nós já tivemos aí a Ministra do Turismo que caiu, aqui envolvida com as milícias, né? A milícia. Caiu. Aí, nós temos agora, na mira, Nísia Trindade da Saúde e Ana Mouser dos Esportes, que fez a galerinha gamer fazer o L e agora tá falando que não, que gamer não é esporte. E aí, imagina a situação dessas pessoas para poder superar essa situação. Mas nós temos três ministras na Berlinda. Mas não era o governo das mulheres, empoderamento feminino? Tô achando isso aí meio machista, hein? Tudo em nome da governabilidade. É, mas o Lula vai ter que pagar o pedágio, né? Sim. Sim.